A Comissão Mixta, presidida pelo vereador Felipe Francis Mar e formada pelas Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, promoveu uma reunião para analisar as contas do Poder Executivo referentes aos anos de 2015, 2018 e 2019. Participaram também do encontro os vereadores Almir Fernando, Fabiano Ferraz, Joselito Ferreira, Marco Aurélio Filho, Rinaldo Júnior e Samuel Salazar, que foi o relator dos pareceres. Eles foram aprovados pela Comissão Mixta com ressalvas, seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado. O parecer pré-vemitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do Executivo trata de parecer técnico sobre a movimentação ocorrida nas contas globais do município, para que o Poder Executivo exerça, na plenitude, o controle externo com o julgamento político de tais contas, uma vez que se trata de atos do Poder Executivo, conforme a melhor doutrina constitucional. Tendo a segurança da idoneidade, imparcialidade e competência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, resta demonstrado, portanto, que houve a observância por parte da administração na maioria dos temas essenciais para a prolação do juízo de valor final e global do referido processo. Ante o exposto, considerando a conclusão constante do parecer prévio do Tribunal de Contas, e por não haver nenhuma irregularidade relevante e dolosa apontada pelo órgão de contas, conclui-se que as contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2015, 2018 e 2019 estão em consonância com a legislação aplicável à espécie, sobretudo com a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Recife e Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores nessa reunião da Comissão Mixta, essa é uma oportunidade única de vossas excelências estarem numa situação como essa durante o mandato, mas o regimento interno nos permite essa oportunidade. Quero aqui agradecer ao vereador Samuel Salazar e parabenizá-lo mais uma vez pela dedicação, pela correção e pela competência nos pareceres dados, eu tenho certeza que são pareceres fundamentados e extremamente coerentes.